O tempo todo de carreira, a gente sempre fez, olha, o que a gente faturar nesse mês, 10% é destinado a crianças carentes, a entidades, hospitais, que dependem disso. Eu nunca falei isso na minha vida, porque o que a Almon faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas agora eu estou fazendo um apelo para vocês. Vocês vão estar ajudando muitas pessoas que estão em uma situação desesperada. Tem, por exemplo, o Hospital do Câncer de Patrocínio Minas Gerais, que está sendo construído agora. E eu vou fazer uma live totalmente, se não tem um centavo, é todo revertido para o hospital. É uma área de 10 mil metros quadrados que vão ser construídos o Hospital do Câncer. Hospital dessa maldita doença, para atender milhares e milhares de pessoas. A gente vai vivendo do jeito que pode e a gente vai ajudando também do jeito que pode. Se a gente está em uma situação ruim, imagina essas pessoas que não têm um norte, que não têm uma condição de fazer um tratamento. Então, eu peço a vocês, essa live, sendo bem sincero para vocês, eu não estou ganhando nenhum centavo com essa live. Nenhum real, nenhum centavo com essa live. Todos os patrocínios são passados para as pessoas que trabalham com a gente, para músicos, para os nossos colaboradores. E a outra parte é totalmente revertida para esse Hospital do Câncer de Londrina. Então, eu peço muito, de coração aqui. Vocês sabem da seriedade que eu trato as coisas, do jeito que eu sou certo. Às vezes eu sou meio moleque, brinco, faço umas brincadeiras. Mas quando a gente fala sério, a gente fala sério mesmo. Então, eu peço muito tempo.